Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. O tema da aula de hoje é, na puxada de rede, sílabas tônicas. Hoje teremos uma aula para falarmos sobre a sílaba tônica das palavras. Continue assistindo, pois será uma aula muito proveitosa. Mas antes, quero passar algumas informações sobre a aula. Essa aula foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático cultura e relações étnico-raciais. O objetivo de aprendizagem é valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. Os objetivos específicos são apresentar a sílaba tônica de uma palavra e mostrar a sua posição e como identificá-la. Classificar as palavras quanto à sílaba tônica em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E vocês estudantes que estão nos assistindo, não deixem de marcar a presença de vocês aqui nessa aula. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua presença. Agora vamos começar a nossa aula? A maioria das palavras que falamos ou escrevemos tem uma sílaba tônica. Você já ouviu falar em sílaba tônica? O que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, isto é, mais forte, sendo que uma palavra há apenas uma sílaba tônica. Por exemplo, mesa, café, caráter, televisão, música. As sílabas em destaque são as sílabas mais fortes, como a sílaba me da palavra mesa, por exemplo, mesa. Para sabermos qual a sílaba tônica de uma palavra, podemos usar uma dinâmica bem simples. Imagine que você está gritando a palavra. A sílaba tônica será aquela que você dará mais ênfase na hora de falar. Vamos fazer o teste? Vamos lá! Viram que nas sílabas tônicas eu me demorei mais na hora de falar? Às vezes a sílaba tônica de uma palavra é acentuada, mas isso não é uma regra. Vejam, mesa e televisão não são acentuadas. O til da palavra televisão não é um acento. O til é um sinal de nasalização da palavra. Quando falamos, o ar sai pelo nariz, parte do ar sai pelo nariz. Então, na escrita não é considerado acento. Mas as palavras café, caráter e música são acentuadas com acento agudo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as sílabas tônicas? Quando a sílaba tônica recai sobre a última sílaba, dizemos que essa palavra é oxítona. Para identificar a sílaba tônica, contamos as sílabas a partir do final da palavra e não do início. Então, a oxítona é a última sílaba. Por exemplo, café, última, penúltima. O fé aqui é uma sílaba tônica. Então, ela é oxítona. Quando a sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba, nós dizemos que essa palavra é paroxítona. Por exemplo, mesa e caráter. Então, vejam, última, penúltima. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, essa palavra é paroxítona. As palavras paroxítona são as de maior número em língua portuguesa. Assim como a palavra caráter. Vejam que a palavra caráter é acentuada e a palavra mesa não. Certo? Quando a sílaba tônica recai sobre a antepenúltima sílaba, nós dizemos que essa palavra é proparoxítona. Por exemplo, a palavra música. Então, vamos. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte é mu. Então, dizemos que essa palavra é uma proparoxítona. Detalhe, eu disse que não podemos confundir sílaba tônica com acentuação. Mas, no caso das palavras proparoxítonas, elas sempre são acentuadas. E são as palavras em menor número na língua portuguesa. Na língua portuguesa, encontramos mais palavras oxítonas e paroxítonas. As proparoxítonas são em menor número. Agora, vamos aprender mais sobre as sílabas tônicas na prática? Vamos analisar uma letra de canção intitulada Na puxada de rede do grupo capixaba Manimal. Você conhece essa letra de canção? A letra de canção é uma composição musical criada para ser cantada. O que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, a rima. Enfim, com a musicalidade das palavras. Para me ajudar a apresentar essa letra de canção para vocês, quero convidar o professor Fabrício para tocar e cantar a música para nós. Olá, Fabrício! Tudo bem? Vamos apresentar a música na puxada de rede para os nossos estudantes? Canta aí, Fabrício! Olá, pessoal! E aí, professora Neidiana? Muito obrigado por ter convidado. Vamos cantar essa música junto com o pessoal de casa, então? Todo mundo bem animado, hein? Seus olhos em noite de lua Até parece um encanto São Sebastião tá mandando Eu te convidar pra sair Você só quer se divertir Meu peito parece um tambor Eu posso não ser pescador Mas vou te botar na minha rede Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que o mar me presenteou Fiquei com fome e com sede Pois foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que o mar me presenteou Fiquei com fome e com sede Pois foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Muito obrigado Grande abraço, professora Tchau, pessoal Muito bem Muito obrigada, Fabrício, pela sua participação Agora que já ouvimos a música na puxada de rede Vamos analisar as palavras da música? Vamos analisar a primeira estrofe da letra da canção Lembrando que estrofe é um conjunto de versos Verso é cada frase da música E um conjunto de versos é uma estrofe Vamos analisar as palavras destacadas Na primeira estrofe, as palavras Olhos, noite, lua, parece, encanto E mandando, as sílabas tônicas apresentam na penúltima sílaba Aparecem na penúltima sílaba Vamos então ver? Olhos Então olha Última, penúltima Então é uma paroxítona Noite Última, penúltima É uma paroxítona Lua Certo? Lua Parece Olha, penúltima sílaba Encanto E mandando também A sílaba tônica aparece na penúltima sílaba No terceiro e quarto versos da primeira estrofe As palavras Sebastião Convidar e sair As sílabas tônicas aparecem na última sílaba Então, essas palavras são oxítonas Vamos ver, ó Sebastião Na última sílaba Convidar Também na última sílaba E sair Também é uma oxítona Vamos analisar agora a segunda estrofe E ver a sílaba tônica das palavras Vamos lá Nós temos Você Também é uma palavra oxítona Então, olha Você A palavra também destacada Divertir Também é uma oxítona Divertir A sílaba tônica aparece na última sílaba Tambor Também é uma palavra oxítona Tambor Sílaba tônica na última sílaba Pescador Também é uma palavra oxítona Pescador A palavra botar Também é uma palavra oxítona Botar E agora vamos ver as palavras paroxítonas A palavra peito É uma palavra paroxítona A sílaba tônica está na penúltima sílaba Última penúltima Parece também Aparece na penúltima sílaba A palavra posso Também é uma paroxítona A palavra minha Também é uma paroxítona E rede também A sílaba tônica está na penúltima sílaba Então são palavras paroxítonas Vamos agora para a próxima estrofe da música Então vamos lá Vamos ver primeiro as palavras oxítonas Que são a sílaba tônica na última sílaba A palavra amor É uma palavra oxítona Então vamos lá Amor Sílaba tônica na última sílaba E a palavra presenteou Também é uma palavra oxítona Presenteou Ok? Vamos agora ver as palavras paroxítonas Dessa estrofe A palavra puxada É uma palavra paroxítona A sílaba tônica na penúltima sílaba A palavra rede A palavra trouxe também é uma palavra paroxítona Trouxe Puxada novamente Redê Novamente Redê E vamos para a última estrofe da música Então vamos primeiro analisar as palavras oxítonas Então vamos primeiro analisar as palavras oxítonas A palavra fique É uma palavra oxítona Fiquei Última sílaba Sílaba tônica E a palavra amor Amor É uma palavra oxítona Agora vamos ver as palavras paroxítonas A palavra fome é uma palavra paroxítona Fome A palavra cede Também é uma palavra paroxítona Puxada Também é uma palavra paroxítona Novamente a palavra rede E a palavra trouxe Que também é uma palavra paroxítona Pois a sílaba tônica está na penúltima sílaba As palavras da letra da canção Predominam as palavras oxítonas e paroxítonas E vocês perceberam que na música Não há nenhuma palavra paroxítona Que apresenta a sílaba tônica na antepenúltima sílaba Como eu expliquei no início da aula As palavras paroxítonas São em menor número na língua portuguesa E a canção por ter uma musicalidade e ritmo Na maioria das vezes Usam palavras oxítonas e paroxítonas Em sua composição Devido à musicalidade Vamos ver algumas palavras da língua portuguesa Que são proparoxítonas Vamos lá Nós temos aqui a palavra música A palavra sílaba A palavra abóbora E a palavra árvore Então percebam que todas as sílabas tônicas Aparecem na antepenúltima sílaba Última, penúltima, antepenúltima E todas as palavras são acentuadas Pois toda palavra proparoxítona Recebem acento graficamente Agora que vocês já entenderam o que é uma sílaba tônica As palavras oxítonas Paroxítonas e proparoxítonas Vamos ampliar o conhecimento e realizar algumas atividades Analise as seguintes palavras Professor, educação Essas palavras são classificadas como Letra A, oxítonas Letra B, paroxítonas Ou letra C, proparoxítonas Tempo para vocês pensarem Vamos para a nossa resposta Quem respondeu a letra A Acertou A palavra professor e educação São palavras oxítonas Próxima questão Analise as seguintes palavras Jovens, adultos Elas são classificadas como Letra A, oxítonas Letra B, paroxítonas Ou letra C, proparoxítonas Tempo para vocês pensarem Vamos para a nossa resposta Quem respondeu a letra B Acertou As palavras jovens e adultos São palavras paroxítonas Pois apresentam sílaba tônica Na penúltima sílaba Última pergunta Analise as seguintes palavras Ginástica e fantástico Elas são classificadas como Letra A, oxítonas Paroxítonas Ou proparoxítonas Pense aí Vamos para a nossa resposta As palavras ginástica e fantástico São proparoxítonas São proparoxítonas Pois apresentam sílaba tônica Na antepenúltima sílaba A nossa aula está chegando ao fim E você, já marcou a sua presença aqui nessa aula? Se não, é só apontar a câmera do seu celular Para o QR Code que aparece aí na TV E marque a sua Agora vamos ver o que aprendemos na aula de hoje? Hoje nós aprendemos que as sílabas tônicas São as sílabas pronunciadas com maior ênfase na palavra Isto é, com maior intensidade Aprendemos também que as palavras que tem sílaba tônica Na última sílaba são oxítonas Também aprendemos que as palavras que tem sílaba tônica Na penúltima sílaba são paroxítonas E aprendemos também que as palavras que tem a sílaba tônica Na antepenúltima sílaba são proparoxítonas E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas Antes de terminar a nossa aula Quero deixar um desafio para vocês fazerem em casa Leia um trecho da letra de canção Intitulada Sábado à Noite de Lulu Santos Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo, todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite, tudo pode mudar Encontre as palavras oxítonas Paroxítonas e proparoxítonas na letra de canção E separe conforme o quadro abaixo Então cada palavra que você encontrar que for oxítona Você irá colocar conforme o quadro Assim que você terminar a sua atividade Fotografe e envie para nós aqui do Dever em Casa Através do nosso número de WhatsApp 27996610143 Vou ficar esperando hein E vou dar um tempinho para vocês anotarem A nossa aula chegou ao fim Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as sílabas tônicas E de ter aprendido sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas Te espero na próxima aula E não esqueçam Mesmo distantes, estamos juntos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau